Depois que vocês fazem o vídeo, vocês vão querer provavelmente publicar ele em algum local. A gente tem duas grandes hospedagens gratuitas de vídeo que são muito divulgadas e são free, né? Que é o YouTube e tem também o Vimeo. Na realidade, o mais comum é o YouTube. Vocês podem criar um canal, desde que vocês tenham uma conta no Gmail. E aí, a partir desse canal, vocês podem estar nesse ícone acima aqui, enviando o vídeo. Também, dependendo do canal, acho que todos hoje, por padrão, aceitam a opção de transmitir ao vivo o canal. Então, é uma opção que o YouTube dá para vocês. E quando vocês carregam o vídeo, ele vai ter, tanto o Vimeo quanto o YouTube, um estúdio beta. Aqui também é uma edição de vídeo, mas também é aquela edição que só corta o início e o fim. Se vocês quiserem fazer só isso no vídeo, ó, eu vou lá para o YouTube Estúdio Beta, vocês podem deixar para cortar partes do início e do fim no próprio YouTube, ou o Vimeo, se vocês escolherem. Então, vocês têm essa opção aqui. Essas configurações e essas alterações no vídeo que vocês fazem aqui, elas são gratuitas. Então, vocês podem, a qualquer momento, carregar o vídeo e editar ele por aqui. Basta uma conta de novo no Gmail e vocês conseguem fazer isso. Vocês podem, a qualquer momento, ele tem essa versão beta, que eles estão melhorando aos poucos os vídeos, né? E vocês também podem estar indo para a versão clássica. Na realidade, o vídeo, ele fica muito bom ali nessa versão beta, ó. Se eu for ali no vídeo, claro que dependendo as opções que ele vai ter no vídeo, o YouTube tem regras para te adquirir novas opções nele ou não. Tu tem que ter mais de 100 inscritos, enfim. Eu tenho o canal há bastante tempo, então tem bastante informação aqui. Mas é uma opção também para vocês criarem e colocar ali. Lembrando que também, a qualquer momento, vocês podem ir para o Google e pesquisar para ver se tem outra forma de vocês postarem vídeo ou numa hospedagem gratuita. Enfim, vai depender do que vocês querem estar fazendo. Nas redes sociais também o vídeo é aceito, né? Só que eles não têm o editor. Facebook, Instagram e outra rede social, vocês também podem estar colocando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula básica. Eu tentei dar para vocês, por exemplo, temos o vídeo e queremos fazer alguma coisa com ele para publicar. De novo, eu ainda fico com esse editor que eu achei muito bom, de todos que eu testei. E o YouTube que eu acho que é o mais popular e ele é gratuito, a hospedagem que vocês podem estar divulgando ali. Alguns vídeos.